Sétimo dia da novena da Divina Misericórdia, preparação para a festa da Divina Misericórdia. No sétimo dia traz-me as almas que veneram e glorificam de maneira especial a minha misericórdia. Mergulha elas na minha misericórdia. Essas almas foram as que mais sofreram por causa da minha paixão. Penetraram mais profundamente no meu espírito. Elas são a virgem viva do meu coração. Compassivo. Estas almas brilharam como especial fulgor na minha vida futura. Nenhuma delas irá ao fogo do inferno. Defenderei cada uma delas de maneira especial na hora da morte. Misericordiosíssimo Jesus, cujo coração é o próprio amor, aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas que honram, que oram e glorificam de maneira especial a grandeza da vossa misericórdia. Essas almas se tornarão poderosas pela força do próprio Deus. Avança entre espenas e adversidades, confiando na vossa misericórdia. Essas almas estão unidas com Jesus, carregando, carregando, carrega sobre os seus ombros a humanidade toda. Elas não serão julgadas severamente, mas vossa misericórdia as envolverá no momento da morte. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas que glorificam e honram o vosso maior atributo, isto é, a vossa inescutável misericórdia. Elas estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Estas almas são o Evangelho vivo, e as suas mãos estão cheias de obras de misericórdia. Suas almas repletas de alegria canta o hino de misericórdia do Altíssimo. Suplico vós, ó Deus, mostrar-lhe a vossa misericórdia segundo a esperança, confiança que vós colocaram, que se cumpra nelas a promessa de Jesus Cristo, que disse, as almas que vieram à minha insondável misericórdia, eu mesmo defenderei durante a vida, especialmente na hora da morte, com minha glória. Amém. E assim, meu amado, amada irmã, convido a você, junto comigo, a rezar a novena da misericórdia, da divina misericórdia, pelo sinal da Santa Cruz, livrar em Deus do nosso inimigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que está nos céus santificados, seja o vosso nome, e a honra de vosso reino seja feita a vossa vontade, seja na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, ainda hoje, perdoe sua ofensa. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei que a intentação malivrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, cheia de graça, agora é a hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, cora a convosco, exaltam vós e tramas mulheres. Bendita é o fruto, o vosso ventre de Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogais por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém eu quero rezar, esta novena sétima novena eu quero rezar pela família, quero rezar pelos doentes, pelos profissionais da saúde pela igreja pelas almas purgatórias pela intenção do coração de Deus também em reparação sagrada no coração de Jesus e o sagrado coração de Maria, que a misericórdia do Senhor toque em nossos corações e nas nossas vidas eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue a alma e a divindade, de volta da Letícia Filha, nosso Senhor Jesus Cristo inspiração do nosso pecado e do nosso pecado do mundo inteiro pela saudorosa paixão tende misericórdia de nós do mundo inteiro pela saudorosa paixão tende misericórdia de nós do mundo inteiro pela saudorosa paixão tende misericórdia de nós do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade, de Vó da Letícia, Filho nosso Jesus Cristo, inspiração dos nossos pecados, o pecado do mundo inteiro. Pela saudolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela saudolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela saudolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela saudolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela saudolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue e a alma de divindade, de volta do eletismo e do nosso Senhor Jesus Cristo, a expiação do nosso pecado, do nosso pecado, do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue e a alma de divindade, de volta do eletismo e do nosso Senhor Jesus Cristo, a expiação do nosso pecado e do nosso pecado, do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue e a alma de divindade, de volta do eletismo e do nosso Senhor Jesus Cristo, a expiação do nosso pecado e do nosso pecado, do mundo inteiro. Nesta quinta dezena eu quero rezar por cada um de nós, por você também. Pela sua dolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Sorte, Deus Imortal tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Sorte, Deus Imortal tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte Deus imortal, tem piedade de nós no mundo inteiro